O Goiás conquistou a sua primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Após estrear com derrota, o Esmeraldino recebeu o Corinthians no estádio da Serrinha e superou o Clube Paulista de virada por 3 a 1. Com a vitória, o Verdão que agora soma 3 pontos na competição e ganhou posições, deixando o Z4. Outras notícias do esporte você confere lá em nossas redes sociais. Até mais! Plantão dos Esportes. Oferecimento Goiânia Náutica. Motores, peças e serviços náuticos. Laboratório Núcleo.